Fala galera do meu canal, tô aqui o João Fernando, vivendo mais uma aventura, galera, acabou de chegar aqui na entrada de Araras, esperando a galera agora pra gente seguir caminho pra fazer maria comprida, frio pra caramba, friozinho bravo aqui agora. Olá galera do meu canal, tô de olho, o João Fernando, vivendo mais uma aventura, galera, galera lá embaixo, lá embaixo lá, chegando aqui na entrada já da trilha, vai fazer agora a maria comprida, quem não foi inscrito, se inscreve e ative a notificação, em breve mais vídeos de aventura, galera, falou! E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Fala galera do meu carro, tudo joia? Fala galera, cheguei aqui no topo. Fala, fico livre, olha só o topo da mulher compreenda, e essa foi brava, se inscreve e ativa, acho que é só em breve mais vídeo de aventura galera, falou! Fala, fico livre, olha só o topo da mulher compreenda, e essa foi brava, se inscreve Fala, fico livre, olha só o topo da mulher compreenda, e essa foi brava, se inscreve e foi com muitas pedras e foi com muitas mãos. Fala, fico livre, olha só o topo da mulher compreenda, e essa foi brava? Eu vi o meu limite vir diante de mim Eu enfrentei batalhas que eu não venci Mas o troféu não é de quem não fracassou Eu tive muitas quedas, mas não fiquei no chão E ao olhar pra trás tudo que passou Venho agradecer quem comigo estava E ergo minhas mãos pra reconhecer E hoje eu sou quem eu sou Pois sua mão me acompanhava Mas eu sei, não é o fim É só o começo da jornada Eu abro o meu coração Pra minha nova história Vejo vitória se hoje eu Olho pra trás E a minha frente eu sei Existei muito mais Existei muito mais Eu sei que minha jornada E a minha frente eu sou E ao longo dessa estrada Sozinho não estou E ao olhar pra trás tudo que passou Venho agradecer quem comigo estava Pesso 시간이 Perdoevei dos meusns. Perdoe as mãos pra reconhecer Minha frente eu 하고 E hoje eu sou Porque o amor E o amor E hoje eu disse Eu sou quem eu sou Tchau, tchau.